Sem mina, sem bazuca, 136 E se você joga de silêncio mortal, eu tirei Bom galera, vamos pontuar alguma coisa que levou a esse caso aí Se eu não me engano, aconteceu algum rolo no grupo aí que eu ainda não estava no grupo Então não posso afirmar 100% que aconteceu Aconteceu algum rolo no grupo Ele tirou, pelo que eu saiba, posso estar errado Ele tirou o Renato de noob, isso aqui O Renato chamou ele pra um x1, x1, um contra um Que é o que se faz quando você se acha fodão, se acha punzão né Você vai lá e humilha o cara pra provar que você é melhor que ele Mas não, já começou a cagação de regra aí Ele falando que não ia x1 com noob, segundo ele mesmo Não ia x1 com noob Desafiou-se mais nem menos o Renato com um CW Que seria um clã Wars, um x1 de clãs, entre clãs Sendo que, primeira pontuação O cara não participava de nenhum clã Então como o cara que não participa de um clã quer ir um CW Ou seja, já tá querendo gozar com a pica de alguém Ou seja, ele vai entrar em algum clã que tenha jogadores bons Não tô negando, não tô falando que o clã é ruim, nada do tipo Ele vai entrar no clã que tenha jogadores bons Pra fazer os jogadores bons comprarem a briga dele Sendo que, na real, ele é noob Porque ele que... Arregou pro x1 E já quis cw, ou seja, eu sou ruim, mas vai ter 4 pessoas pra me cobrir Basicamente foi isso que ele falou Eu não me garanto no x1 Mas tem outras 4 pessoas que vão fazer isso por mim Beleza, até aí, beleza Ele ficou enchendo o saco de todo mundo Entrou num outro clã aí Eu acho que é NGT ou MGT Não tô falando mal do clã Porém Nessa treta de hoje Entre o meu x1 aí O primeiro que eu tinha dois x1 com ele Entre o primeiro e o segundo Já caiu a casa dele Caiu com o moleque caloteiro Tá devendo 100 reais pro outro cara aí Já caiu também o líder do clã dele Que eu acho que é o Bob, o líder Que ele falou ali Esse mais um outro nome Não sei quem é quem O Bob sabia que ele tava devendo E mesmo assim aceitou o cara no clã Ou seja, o cara já vem com o histórico De arrumar confusão E jogar nas costas dos outros Com calote E... Eu odeio citar a bíblia Mas é como diz a bíblia Me diz com quem tu andas Que eu direi quem tu és A partir do momento que um líder de clã Sabe que o moleque gosta de arrumar confusão Sabe que o moleque é caloteiro E acolhe um cara desse dentro de um clã O clã inteiro se torna Arrumador de encrenca E caloteiro Uma maçã podre Estraga todas as outras Estraga o cesto Mas é isso daí galera Não quero ficar arrumando confusão Esse daqui é só um x1 pro CV Eu não arreguei pra esse moleque Em momento nenhum Eu falei vem x1 ele veio Só que depois ele quitou Correu Eu escolhi o mapa Ele se negou isso de jogar no mapa Porque eu queria falando Inventou uma caralhada de regra Como ele mesmo disse Nas regras Não podia camperar Não podia S36 Não podia isso Não podia aquilo Não podia bazuca Ele mesmo falou Tá no áudio no começo do vídeo Não pode bazuca E o cara usou bazuca Mas então galera É isso daí Espero que tenha gostado Se você gostar de aquele like Maroto Mais favorito Não se esqueça de se inscrever no canal E falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri